Nós estamos em situação de alerta aqui no município, né, porque nós já temos alguns casos de dengue confirmado, alguns casos sendo investigado, né, e a Vigilância Epidemiológica está fazendo a investigação e a Vigilância Ambiental vem fazendo varredura, o bloqueio, né, que é passar o veneno nos casos confirmados, fazendo a intervenção para bloquear aí a transmissão, né, da doença. Então, assim, a orientação é o seguinte, a população tem que nos ajudar, porque é preciso que se limpe os quintais, né, que a população se conscientize que cada um tem que fazer a sua parte. Então, assim, ir no seu quintal, tirar todos os possíveis criadores do mosquito, pneu, copinho, olhar as plantas, né, porque tem plantas que acumulam água, as que tem pratinho, tirar o pratinho ou colocar areia ou furar esse pratinho, porque tudo, desde uma tampinha de garrafa que acumula água, isso serve para ser um criador do mosquito. E hoje o mosquito, ele vem sendo, ele está muito resistente, né, então, o que que acontece? É, ele, antigamente, ele quase que a gente não encontrava larva em locais com água suja, e hoje a gente já vem encontrando as larvas em água suja, então, o mosquito, ele criou resistência. Então, nós pedimos que a população esteja consciente de que, para eliminar a doença, nós precisamos eliminar o mosquito, né, que é o transmissor, então, nós precisamos eliminar os criadores. Se a gente não tiver criador, a gente não terá o mosquito e, assim, a gente não terá as doenças. Lembrando que a preocupação não é só da dengue, né, nós temos a dengue, temos o zika vírus, temos a febre chikungunya, chikungunya, febre amarela, que tudo são transmitidos pelo Aedes. Então, assim, é muito importante a participação da população. A Secretaria de Saúde vem trabalhando firme com os agentes de saúde, agentes de endemia no quesito de orientação e eliminação mesmo dos possíveis criadores. Se tem um caso ali confirmado ou investigação, a gente pede para a gente ir lá, a gente faz uma varredura no local, confirmando a suspeita de dengue, a gente já faz a intervenção, né, que é com o veneno. Então, mais nós precisamos que a população nos ajude. A Secretaria também lançou aí o edital, né, para a contratação de agente comunitário de saúde, agente de endemia, porque nós estamos com a área descoberta. Então, a contratação desses profissionais também vai nos ajudar no quesito aí de não ter nenhuma área descoberta, ou seja, pelo agente de saúde, agente de endemia. Com isso, a gente não tem, para tentar, né, ser mais forte aí no critério de prevenção e eliminação dos criadores. Mas, mais uma vez, ressaltando, a população tem que fazer a sua parte, porque juntos nós conseguimos, sim, eliminar o mosquito, né. As doenças são perigosas, a dengue mata, o zika vírus é um grande problema, principalmente para as gestantes, né, que pode aí causar microcefalia nos bebês. Então, assim, tem que ficar esse alerta. Nós temos casos de dengue confirmados no município, viu, população? Nós temos casos confirmados, temos casos em investigação. Esse período que está, chove muito e depois esquenta o sol, é muito propício para o mosquito, ele gosta disso mesmo, tá? Então, a população tem que nos ajudar. A pessoa que tiver o seu vizinho com o quintal sujo, o que ela vê? A gente está recebendo algumas denúncias nesse quesito. A pessoa vê que o seu vizinho tem lá uma caixa d'água descoberta, né, aberta, um balde, um vasilhame lá no fundo, que está descoberto com água. Nós temos recebido algumas denúncias, né, e a gente desloca uma gente lá, e quando chega lá, realmente tem foco do mosquito, está cheio de larva, então é eliminado, é tratado. Mas a gente vai estar também aí acionando, se tiver recidiva desse morador, para estar sendo multado, porque ele não causa um problema só para a família dele, né, ele causa um problema para a população, porque ele tendo um foco ali na casa dele, toda a região onde está, onde tem ali próximo da casa dele, ele está, essa população está sujeita a adoecer. Então, é um caso muito sério, cada um tem que fazer a sua parte, e o seu vizinho estiver com o quintal sujo, estiver com possíveis criadores do mosquito, por favor, comunique a Vigilância Ambiental no telefone 3496-2351, ou a Vigilância Sanitária no 3496-1310, passem para a gente a denúncia, pode ser anônimo, não tem problema, só passando o endereço certinho do possível criadouro, que a gente desloca uma equipe para estar verificando, né, averiguando a situação. Então, nós precisamos da ajuda da população, e nós precisamos que cada um faça a sua parte. A orientação, prevenção é o melhor remédio. Com imagens de Gabriel Silva e reportagem de Daniel Costa para a TV Itacoari.